Essência Talvez tecnicamente falando, seja o produto que sob o processo de alguma transformação possa se tornar algo melhor dali pra frente Seja a flor, que misturada algo pode se transformar em perfume Falando no cenário artístico, seja lá de música, de pintura A transformação da essência de uma árvore em tinta da crina ou do cabelo em pincel que possa dar um quadro bonito Então, falando de arte, em vários momentos a palavra essência está viva no nosso cotidiano Eu conheço o César há, creio que 20 anos Conheço o Rogério também por aí E dentro desse cenário musical A essência deles é nítida Seja oriunda de qualquer origem que seja, urbana ou rural Fica nítida na música, principalmente na proposta musical que essa dupla tem De que a essência foi transformada em algo positivo para as novas gerações Ponto Isso realmente é o que nos interessa Como pais, como também músicos, como ouvintes Nem sempre a nossa melhor transformação, da nossa essência A essência vai agradar uns e outros Eu creio que se percebendo que perfume se transformou O produto que gerou César e Rogério É o que interessa O que interessa é a sonoridade que há de ficar Dessa passagem desses dois homens profissionais da arte e da música do sul do Brasil Que Deus siga perfumando de galpão Siga transformando a essência do suor derramado nos palcos Em novas gerações de ouvintes e de músicos Sabendo de onde são e para onde vão Um grande abraço a vocês O que de mais importante meu sangue antigo carrega É a raça que não se entrega Que empurra o pago para adiante Contando os mansos e os chucros nos entreveiros da lida Por aqui o do Benício ficou aqui o pequenininho Deixa eu escutar dele aí Tem uma partezinha aí que tá O cugu todo Ó, já mudaram a letra aí Olha aí, ó E não há nada melhor Já mudaram a letra e não me avisaram, hein Eu, uma aula em Deus, é claro Que o que eu estrago eu reparo E fecho as contas do mês Que nem vinho, cara Virando vinagre já, de tão azedo Ai, quanto mais velho Eu sei o que você torna, que é um vinagre Quem lida na reta Tô que nem a Berenice Quem lida na reta A guarda-palanqueia e a madrinha Assim me gusta a bailanta Essa dele, né? Assim me gusta a bailanta Foi Assim me gusta a bailanta Hã? Será? Vocês não sabem como é difícil Como é difícil Como é difícil Acho que deu, vamos ver Vamos escutar dele, hein Conheço bem meus defeitos E também minhas virtudes Elogio não me ilude Nem muda um fio do meu jeito Atei o meu telefone Na ponta de uma taquara E se agrupamos num upa Pra um selfie Vem um rural Eu e o meu cachorro Ovelheiro E o tostado malacara Disposto a botar a chapa Nesta Dessa tal rede social Oxe, olha só o cara feio no estúdio Ei, que zona E aí, pessoal Gostaram do vídeo? Eu gostei Gostou? Já se inscreveu no canal? Mas Então só estão esperando vocês Se inscreve aí Tchau